O Orlando tira a calça com a cueca dentro. Por que não tira a cueca dentro da calça? Ele fica cinco dias com a mesma cueca. Sabe, a Maria tá ganhando dez euros. Dez euros pra limpar? Tá trabalhando depois de expediente. Não, não. Ave Maria, o que que é isso? Esses demônios dessas crianças fizeram festa aqui de novo. Se os pais soubessem... Tanto dinheiro e tão mau gosto pra música. Você viu algo diferente na senhora Vandermeer? O que? Os peitos? Silicone, com certeza. Vandermeerti, não. Tentice de juizade. Vandermeerti, oi.